Beleza, galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos de volta aqui pra jogarmos de romântico, exatamente. O romântico, ele é uma função neutra, onde ele escolhe alguém pra ser o parceiro dele. E aí a função é que os dois ganhem a partida, seja de inocente, seja impostor, seja um neutro assassino, qualquer um. Qualquer um pode ser o parceiro do romântico pra vencer junto. Porém, quando o parceiro, se, né, o parceiro do romântico morre, o romântico ele vira ali talvez um ser vingativo, né, o romântico vingativo, enfim. Eu sei que ele pode matar outras pessoas e aí ganhar por conta própria, usar o duto, virar um impostor, basicamente, beleza? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, já deixe seu like, lembrando que eu chamo a galera lá no meu Discord, link aqui na descrição, beleza? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, simbora! Vamos lá, galera, somos o neutro e somos o romântico. Proteja seu parceiro para ganhar junto com ele. Porém, eu ainda tenho que escolher o meu parceiro, tá? Como se fosse o amante, mas a gente vai escolher. Eu tenho que daí clicar o botão de matar em alguém pra escolher o nosso parceiro e aí a gente começa as estratégias. Posso escolher logo no começo, jurei que eu ia morrer agora, como posso também escolher depois. Mas deixa eu pensar direitinho quem que eu vou escolher aqui. E não tem problema quem eu escolher, galera. Pode ser impostor, pode ser neutro, que no caso acho que não tem um neutro. Pode ser um inocente. É por isso que estou olhando todo mundo que está aqui pra ver se eu penso em alguma coisa. Bipolar, Lucky... Corpo do Roxo. O Felipe morreu. Onde? Ainda não escolhi. Só mataram. O Tony, ele é VIP. O Tony, ele é VIP, galera. Será que eu posso escolher ele? Hum, correu por quê, Miguel? Sim, sou o VIP que mata. É, realmente, né? Só um morreu. Então estamos tranquilos. A gente está com cara de selfie. O cara acha que foi um laranja. Mano, o problema é que tem muito laranja, né? Tem eu, tem o Anastácio, tem o I'm Just, tem o Terror. Então tem uma galera. Eu acho que vou skip por enquanto. O Pepo matou na cara dura, só que eu estava na task. Eu vou no Pepo. É, eu skipei. Skipei porque, né? É, eu estou meio perdido também. É que pode ser meta. E aqui, votar em alguém não faz parte de uma estratégia aqui pra mim. Porque eu estou pensando, né? Eu quero descobrir quem é o que primeiro. Quem é o que não, né? Mas desconfiar de algo. Vamos lá. O Tony, ele está ali, ó. O Tony está parado. Vamos lá, Tony. Nossa, está todo mundo aqui, cara. Todo mundo aqui, ó. Vou lá pra baixo. Calma. Beleza? Eu escolhi o meu parceiro. O Tony sabe o que eu sou e eu sei o que ele é, né? Mas eu poderia ter escolhido outro e aí eu ia saber se era impostor. Talvez algum outro neutro? Não sei. Mas, ó. Está lá. Que susto, rapaz. Que susto. Onde? E aí, detalhe agora. Saca só. O problema é que tem muita coisa escrita aqui, ó. Mas, ó. Se o parceiro dele, né? O meu parceiro, era um tripulante. O romântico se torna um romântico vingativo. Então, eu ganho com ele. E se ele morrer... Eu estava ali perto do Tony. E se ele morrer, eu viro um vingativo e posso matar as pessoas, tá? Tenho quase certeza que é selfie. E quando eu desci, tem um negócio de metamorfo no chão. Ah. Tenho quase certeza que é você, Pepo. Ixi, rapaz, agora complicou. Agora complicou. O Eric nem chegou a descer, verdade. Eu estava com o Tony e antes de ele descer, eu tinha ido para o binóculo. Esquipei. Mas, pode ser que seja o Pepo, né? Então... Não, eu vou botar no Pepo. Vou botar no Pepo. Botaram bastante naquela hora. Nossa, quase. Tá bom, tá bom. Não dá para saber ainda se tem palhaço. Não prestei atenção, né? Vamos tentar ficar esperto. Bom, agora eu tenho que ficar meio que com o Tony, né? Eu sei que o Tony, ele não morre. Eu posso usar o Duto? Não posso, né? Não tenho negócio aqui, ó. Não dá nem para acariciar o Pepo. Mas, tá bom. Será que eu posso matar? Será que eu posso matar? Não posso, né? Não posso. Será que eu mando um selfie? O seu parceiro está protegido. Ah! Eu protejo ele! Então, ele não tem como morrer! Entendi. Tá. Ok, ok. Quanto tempo dura aqui o escudo? Fala alguma coisa? Recarga para escolher o seu parceiro. Recarga de proteção 25. É que é muita coisa escrita ali. Não dá para ler direito. Pode votar. E aí? Votar em quem? Eu estava lá embaixo. E se for Jester? Tem Jester, galera. Eu vi o Eric saindo da gábia. Sim, eu estava por lá. Tem Jester mesmo? Jester mata agora? Não mata, né? Um dos laranjas não apareceu o voto. Hum... Eu acho que eu tinha visto o Eric perto da gábia. Perguntou onde eu estava. O Anastácio, o Ericão ou o Terror G, o Palhaço? Vamos descobrir agora? Não! Os três votos apareceram. Os três laranjas apareceram. Apareceu sim. Vou até avisar. Vou falar assim, galera. Eu não votei e estava tudo certo. Tinha os três laranjas. Cadê o Tony? Pior que agora complicou, cara. Não sei se foi uma boa ideia, né? Ter sido o Tony. Bom, eu vou falar para a galera. Vou falar, galera, olha. Eu não votei na anterior. E os três laranjas apareceram o voto. Então, os três não são os palhaços. Só se era para ser o palhaço que o advogado se transforma. Mas ainda assim, temos os três impostores, né? Tem os três impostores ainda. E nem sabemos se tem advogado mesmo, né? E nem são palhaços. Deixa eu descer aqui. Na verdade, quero proteger o Tony. Quero proteger o Tony. Cadê? Romântico, vingativo. Morreu aqui? Olha lá! Mano, ele morreu na escada. Olha aqui. Tô aqui. Nossa, agora vou me vingar. Será que eu só consigo me vingar da pessoa que matou ele? Mano. Gente, mataram na escada. Eu vi outro Tony. Um metamorfo do Tony. Só que ele estava bugado para fora do mapa. Então, ele matou e foi para longe. Por fora do mapa. Eu estava tentando seguir ele, mas daí ele sumiu, né? Ó, é o seguinte. Todos os laranjas apareceram no voto. Na anterior, eu não votei. E os três laranjas apareceram. É três, né? Um, dois, três. Está tudo certo. Está tudo certo. Precisamos arriscar. Lucky? Não matou agora. Quase certeza. Mas eu não sei o restante. Terror? Votei. Bom, virei o romântico vingativo aqui, galera. Mas ele votou nele mesmo. Por que ele votou nele mesmo? Metamorfo. Beleza. Beleza. Agora, eu só preciso matar a galera. Virei o neutro assassino? É isso mesmo? E agora, eu posso usar duto. Ah! Mas vocês não contavam com a minha astúcia. Vou ficar aqui, ó. Se alguém aparecer... Ah, eu vou ter que ajeitar. Vou ter que ajeitar. Ajeita aí. Eu matei a pessoa errada. Disparo acidental. Eu tinha que ter matado quem de fato matou o Tony. Só que eu não sabia quem que era, cara. E quem que era? Ai, que tristeza, mano. Deixa eu só ver quem que era o quê aqui, ó. O Lucky. O Lucky, ele foi... Ele era faxineiro. Então, não era ele. Então, podia ser um ninja... Ah, era o Miguel. Era o Miguel. Porque ele pulou pra atacar o Tony nessa, bugou na escada. É isso mesmo. Só que aí que tá... Ah, o I'm Just que reportou. Mano, olha isso. Votaram no palhaço. Era só votar Skiff, cara. E matarem. Mas tudo bem. Acontece, né? Nas melhores famílias. Ai, que tristeza. Mas tá bom. Tá bom. De novo. Vamos ver se a gente consegue escolher um alvo diferente. Vamos tentar, galera. Quem que pode ser o quê aqui? A maior chance é que seja um inocente, né? Mas... A gente vai procurar alguém aqui, ó. Opa. Dopse. Dopse é o quê? Eu não consegui ver. Eu não consegui ver o que é o Dopse. Ok, vamos descobrir agora. Pietro e o Tiago morreram. Onde? Morreram rápido, né? Dopse, mestre das bombas. Ele é, então, inocente. Não consegui escolher outra pessoa. Eric, Tinho e o Felipe não foram nessa kill. Acho que o Dopse também não. Ele tava perto de mim, mas a luz apagou. Vi junto com o Pepinho. Cadê o trabalhador? Cadê o trabalhador? Trabalhador oculto? Acho... Não, gente. Não, acho que não. Só não apareceu. Pera aí. É porque eu tô na partida. Então, eu sou um neutro no lugar do trabalhador, entendeu? Não é oculto, não. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá. Ok. Nossa, até eu tomei um susto agora. Bom, beleza. Então, Dopse, mestre das bombas. Vou ficar esperto, né? Vou sempre tentar ficar protegendo ele. Eu posso usar o kill nele também pra proteger. Tiago caiu. Ah, e outro Tiago. Tiago Eric. O que será que ele era, né? Mas tá bom. Vamos lá. Acender as luzes. Beleza. Vamos ver se o Tiago caiu. Mas é o que tinha morrido, né? Então, beleza. Mestre das bombas. Dopse colocou bomba em algum lugar. Olha lá. Dá quatro. Protegi ele. Porque vai que, né? Vai que, né? Calma. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Vi que antes você lutou ali. ADM? Não foi. Não foi selfie. Ele subiu junto comigo. ADM no duto? O Dopse achou comigo na hora. Dopse? Eu vi o Dopse lá no corpo. Oxe, o Dopse tava pra esquerda. Fui eu? Era eu, Anastácio. Eu que subi com você. Bem que eu vi o nome piscar na hora de reportar. Gente, alguém sabe porque meu nick tá vermelho? Você também tava lá, Eric. Então foi quem falou que foi selfie. Então foi quem falou que foi selfie. Não foi? Metamorfos? Será que o que tava em cima da gente ali era um metamorfo? Então era o Ícaro. Não, não faz sentido, gente. Não faz sentido, não. Não entendi o que aconteceu. Não entendi nada. Se alguém entendeu o que aconteceu, deixa nos comentários aí. Porque, ó, eu viajei aqui, tá? Bom, o Dopse, acho que ele tá focando em colocar bombas. Mas ele tem que fazer as missões também pra ele conseguir mais bombas. Tem alguém ali perto dele que eu tô esperto, galera. Tô esperto aqui, ó. Ok, ok. Eu ia proteger ele. Tipo o lar. Onde? Gente! Mandou um gente maiúsculo. Vi outro Vitor. Dopse não foi. Mano, esses corpos tá muito rápido. Eu acho que tão morrendo tudo no duto, galera. O cara morreu na bomba. Explodiu? Eu não escutei. Mas não fala, Dopse. Não é perigoso? Vixi. Eu tinha passado, mas ele tava vivo. O Felipe, Miguel, Dopse e Eric até então inocentes. O cara dutou e morreu. Eu vi isso. Ah, ele viu que o Tony perguntou por que o nome dele tava vermelho. Pode ser Jester. Não é. Não é. Acho que não é, não. Eu vi outro Vitor passando do meu lado com as luzes apagadas. Foi Mestre das Bombas. Mestre das Bombas tá fazendo a festa. Se for isso, então. Eu falei desse jeito. Eu vi o duto dos escudos abrindo, Dopse. Acho que ele foi pra navegação. Esquipei. Vai. Ah, aqui, ó. Ele colocou mais uma bomba. Mano, tomara. Tomara que o Dopse não acabe entrando no duto que ele colocou a bomba, rapaz. Ó, o cooldown aqui é 25 segundos, tá vendo? Então é mais ou menos ali o tempo de conseguirem matar. Então eu tenho que conseguir usar o kill nesses 25 segundos pra eu poder proteger ele. Pra eu proteger ele, entendeu? Fecharam, beleza. Bora, não tem mais o que fazer aqui. Ok. Ninguém usando o duto, né? Certo. Se o Dopse morrer... Ô! Calma! Eu vou falar agora. Tim, corpo do Tinho no reator. Dopse. Quem tava perto de você? Cara, mas aí que tá. Protecting over, né? Acho que acabou. O Ícaro. Será que pode ser o Ícaro? Ele ia me matar, então é o Miguel. Você tá falando que o Miguel... Eu acho, né? Eu não sei de nada. Tô supondo. Votei Miguel. Será? Não apareceu essa animação antes, né? Não apareceu essa animação antes. Eu votei Miguel. Ele falou do Miguel? Ah, mas votaram skip, cara. Tá. Será que eu protegi mesmo? Será que eu protegi? Porque apareceu uma animação que eu até então não tinha visto não, gente. Eu não tinha visto isso antes não. Então é só eu ficar meio esperto. Acho que eu vou ficar meio colado no Vitor. Acho que eu vou ficar meio colado no Vitor. Pra eu poder usar o Kill. Acho que eu vou fazer isso mesmo, ó. Ó. Protegi. Se alguém estiver perto do Dopsy, não vai conseguir fazer nada. Filho do Tony. E agora, hein? E aí? Miguel não é Jester. Saiu o voto, né? Apareceu o voto. Pode votar no Miguel. Verdade. Apareceu o voto. Eu sou médico. O Dopsy pode ser advogado ou amante. Mas apareceu o voto. Apareceu o voto. Tem que correr o risco de tirar a Inocente. Na verdade, eu acho que a gente precisa arriscar. Ó, eu votei Skipp também. Mas é o Miguel, com certeza. Porque o Ícaro tá acusando. Eu confio. Confio. Tá lá. Tão votando. Tão votando. Eu vi ele com a minha skin. Já disse. O branco e o... Ó. Anastácio votou Skipp. Pode ser o outro impostor. Tá aí, ó. Tá aí, rapaz. E tem um neutro ainda. E o Anastácio votou Skipp. Não é Jester. Será que eu acuso ele? Será que eu acuso ele, galera? Não sei não, hein. E aí, Vitor? E aí, Vitor? Eu vou ficar junto com você aqui, ó. Protegi. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa? Eu acho que eu vou apertar o botão. Protegeu! Não sei se protegeu. Ó, seguinte. O Anastácio foi o único que votou Skipp com o Miguel. Eu tava com o Ícaro. Ícaro não foi. Eu vi outro Vitor passando do meu lado. Quem estava com você? Ninguém. Eu estava sozinho. Mano, será que o Vitor tá metendo o Miguel? Ele pode comprovar que não matei ninguém. E também vi o Vitor. Eu tava com o Anastácio na esquerda. Eu vi outro Vitor passando. Tava com o Ícaro. Não tem ninguém comigo. Eu votaria Skipp. Bom, todo mundo vota Skipp. Vota. Vamos ver se a gente consegue descobrir quem é o palhaço aqui, ó. O Roxo não vai votar? Roxo votou. Branco votou. Tem seis votos. Não tem Jester. Não tem Jester aqui. Então a gente tem a tranquilidade de votar que a gente não perde nesse caso, entendeu? Mas o Dopsy, ele precisaria votar junto comigo. Por quê? Porque a gente ganha junto, entendeu? Esse que é o ponto, eu acho. Nem que a gente tire Inocente ou Impostor. Eu acho que a gente consegue ganhar junto daí. Bom, já vou ficar meio esperto aqui, ó. Eu vou ficar longe. Vou deixar ele protegido. Vou ficar bem separado, galera. Ó, Protecting Over. Eu acho que ninguém interagiu com ele. Acho que isso aqui é só o tempo de ter acabado o escudo, eu acho. Mas não tinha aparecido isso antes, né? Acho que nunca tinha dado tempo de aparecer. Talvez seja isso. Ó, esse é o Vitor. Ué. Ícaro. E agora? Onde? Motor inferior. Eu sou localizador e posso provar. Eu localizei o Eric. Ele sabe... O Felipe tava logo atrás de mim. Sabe que não foi selfie. Gente, exato, ô Felipe. Eu estava na cafeteria e fui pro motor superior. Mas quem eu vi vindo do motor superior foi o Vitor. Então ele pode ter vindo do inferior também. Sou guarda-costas. Votei Vitor. Gente, ninguém é Jester. Conferi os votos de todos. Só se ele quer pegar álibi. Mano, vou ter que votar. É. Se eu votasse qualquer outra coisa, não ia dar em nada, né? Guarda-costas. Assim, eu só falei que eu vi ele lá. Não quis acusar ele. Mas ele pareceu suspeito. Porque ele ficou assim, ó. De um lado pro outro, de um lado pro outro, assim e tal. Eu falei, mano. Vai dar B.O. Uai. Uai. Cara, que azar, cara. Matou na frente. Tchau, Dobsy. Sabia que vocês são amantes. Não são, não. Advogado. É advogado, cara. Olha aqui, eu tinha um vampiro. Miguel, metamorfo. Ai, mano. Que tristeza, cara. Mano, e o Anastácio foi o que eu tinha imaginado. Ele era ali, ó. Né? Foi o que eu falei, né? Não sabia que ele era advogado. Mas eu achei que ele era... Ou não. Já nem lembro mais. Mas aqui foi de beijo. Já vou pular o voto, porque não adianta nada. Foi muito quase, galera. Muito quase. Se o Felipe tivesse matado o Dobsy, eu teria matado eles. Mas é isso, galera. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E eu espero você na próxima. Muito obrigado. Valeu, um abraço do Eric. Falou. So light the fire And take me home And light the fire Or let me go Just let me go And let me go Just let me go